Olá, pessoal! Aqui é a Tenente Celiana, professora de Sociologia. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós teremos a nossa segunda aula sobre movimentos sociais. Lembrando que movimentos sociais é o conteúdo do capítulo 8 do livro didático de vocês, o qual eu já pedi leitura desde a semana passada. É importante que vocês concluam essa leitura. Na semana que vem, a gente deve já se encaminhar para o final desse conteúdo, vamos fazer uma revisão, vamos fazer uma lista de exercícios na semana que vem. Então, é importante que vocês já tenham lido. Além disso, eu peço que vocês fiquem atentos às postagens no AVA. Movimentos sociais é o objeto da sequência didática número 4. Lá já tem aula, tem slide, tem texto complementar. Então, fiquem atentos a isso. Pessoal do remoto, atenção a postagens direcionadas a vocês, tudo bem? Pessoal, vamos recapitular aqui tópicos importantes sobre o conceito de movimentos sociais. Na nossa aula, como eu já sinalizei no final da aula passada, nós vamos ter um espaço para discussão especial com relação à participação e ao protagonismo de vocês, alunos de colégio militar. Então, é importante que vocês estejam situados nos conteúdos do segundo trimestre, que vocês saibam balizar os conceitos, o que é movimento social, o que caracteriza um movimento social, para que a gente possa discutir protagonismo e participação. Então, vamos lá. Partindo de conceitos básicos e de raciocínio simples, hein? Movimento social é composto por pessoas que se organizam em busca de alguma coisa. Então, eu fiz aqui uma representação, né? Nessas bolinhas, pensem que são indivíduos que buscam, né? Que visam direitos. Nesse sentido, a gente está falando da sociedade civil organizada. Sociedade civil é aquela sociedade composta por indivíduos que são reconhecidos como sujeitos de direito, que têm uma vinculação com o Estado. A partir do momento em que esses indivíduos se reúnem, se associam em busca de direitos, a gente está falando de sociedade civil organizada. A sociedade se organiza, né? A sociedade civil se organiza, se associa de algumas formas. Aqui nós temos uns exemplos, não apenas esses, mas uns. Como as ONGs, que são organizações não governamentais, ONGs são associações de pessoas que, muitas das vezes, já prestam serviços públicos, prestam ações que garantem direitos. Lembrando que ONGs são iniciativas que não visam lucratividade. Muitas vezes, pessoas de movimentos sociais trabalham ou trabalharam em ONGs. movimentos sociais é uma outra forma pela qual a sociedade civil se organiza. Além disso, nós temos os sindicatos, que já é uma organização da sociedade civil vinculada a direitos classistas, a direitos do trabalho, já temos um recorte mais especificado aqui. A sociedade civil pode se organizar em fóruns, conselhos, comitês que são espaços apropriados, criados para a interlocução política, para a mediação, negociação de problemas, de questões, também de propostas e resoluções, juntamente com outras pessoas da sociedade civil, juntamente com atores governamentais. É muito importante que vocês tenham em mente que a sociedade civil se organiza para negociar, para interagir com o Estado na perspectiva da busca e da garantia de direitos. E quando a gente está falando de direitos, aqui no nosso segundo trimestre, nós estamos falando de direitos de cidadania, não é mesmo? Aquele conjunto de direitos que vai nos garantir uma participação plena, um aproveitamento pleno da nossa vida em sociedade. Não está listado aqui, mas a gente poderia citar como um outro exemplo de sociedade civil organizada, uma outra forma associativa, os partidos políticos que vão dialogar lá com os direitos políticos e com o nosso outro tema do trimestre, que é a democracia. Tudo bem até aqui, pessoal? Nosso objeto de estudo são os movimentos sociais. Uma forma particular de a sociedade civil se organizar. Digo particular porque é muito interessante notar a atuação, o que caracteriza um movimento social. Na aula passada, eu chamei a atenção de vocês para o conceito de... Eu quero mudar a cor da fonte aqui para ficar mais parecida com o slide. Só um minutinho, pessoal. Para o conceito de ação coletiva, não é mesmo? Então, o que vai diferenciar o movimento social de outras formas associativas é a execução das ações coletivas. O que são as ações coletivas? São as estratégias de pressão dos movimentos sociais. Na aula passada, nós vimos que movimentos sociais são as ações coletivas de caráter sócio-político e cultural. Por meio dessas ações, a sociedade civil expressa suas demandas. O que são demandas? São necessidades. São conflitos. Conflitos que são inerentes à vida em sociedade. A identificação de problemas sociais, de desigualdades, de menos acesso acesso a determinado direito ou de não acesso ou mesmo não acesso a um lugar, por exemplo. Então, o que é conflito, o que é problema identificado faz com que as pessoas se organizem, se mobilizem e traçem estratégias de expor essa situação. Expor para quem? Para a sociedade como um todo, chamando a atenção para este problema que também faz parte das características e da atuação dos movimentos sociais. Esse papel de divulgador de problemas. Alguns autores vão falar de dar consciência, levar consciência à sociedade com relação a problemas experienciados. Então, o movimento social, as pessoas têm um problema, uma questão, pode ser no campo da educação, pode ser no campo racial, cultural, de gênero, de trabalho, de moradia, de mobilidade. Percebem? Há muitos campos que podem ser explorados quando a gente fala de questões a serem abordadas ou de temas mobilizadores de movimentos sociais. Então, o movimento social faz ação coletiva para expor problema, conflito e movimento social deve buscar solução. movimento social tem de ter proposta. Esses elementos vão diferenciar essa atuação, vão configurar o que são os movimentos sociais. aqui apenas relembrando o que são ações coletivas. Digam aí para mim nos nossos canais de comunicação outras formas de expressar demandas. Eu coloquei aqui marchas, manifestações, protestos, passeatas, greves e tem mais coisa. Então, digam aí para mim o que vocês pesquisaram, leram da semana passada para cá que agrega aos conteúdos da nossa aula. Outras formas, outras ações coletivas, pessoal. Aqui nós temos imagem, percebam aqui que o pessoal está sem máscara, são provavelmente uma manifestação. Antes da pandemia, hoje as manifestações são em menor número e geralmente com máscaras, ainda bem que as pessoas estão usando máscara. Essa é a recomendação das organizações mundiais sanitárias e locais. Bem, essas manifestações aqui que eu trouxe para vocês têm como tema mobilizador a educação. Como eu disse para vocês, educação é tema mobilizador. Então, problemas vinculados à educação fazem com que as pessoas se organizem. Muitas vezes, as ações coletivas, elas são feitas de forma a causar transtorno. Ah, professora, mas é muito ruim isso, não é mesmo? Para a sociedade como um todo. São formas de ver, pessoal. Muitas vezes, esses transtornos podem ser, como o próprio nome diz, transtorno, trazer momentos de incômodo. mas, no geral, eles buscam direitos, eles trazem reivindicações. Então, são formas, são abordagens. Às vezes, a gente tem aqui, por exemplo, um trânsito interditado, um determinado dia, um determinado horário, mas que vai trazer um canal mais aberto com o governo local, por exemplo, para a discussão no campo da educação e, quem sabe, no futuro, ter outras ações, reforço na ação de educação, mais construção de creche, por exemplo, mais construção de escola, ou a melhoria das condições de trabalho dos professores e agentes de ensino, ou a valorização dos profissionais. Aqui, eu trouxe para vocês, só para chamar a atenção, que pesquisador também é trabalhador, porque tem muitos professores e pesquisadores que vivem da e para a educação, então, são formas, são abordagens e, de tudo isso, a gente observa sempre uma reivindicação no campo de direitos. Na aula passada, dentre os exemplos de direitos, eu falei do movimento operário, como o movimento social tradicional, falei do movimento estudantil, hoje, para a gente conseguir falar de forma mais aproximada do nosso público, eu trouxe aqui para vocês sobre o movimento juvenil e algumas curiosidades são importantes de serem tratadas, né? Lembra quando a gente falou lá em democracia sobre o espaço de fala, possibilidade de participação, quem é considerado cidadão, cidadão na perspectiva política, né? De participação em processos decisórios. Lá na Grécia Antiga, que é o nosso exemplo de democracia direta, jovem não é cidadão, né? Então, o jovem não podia participar da vida pública, da vida política, né? Das decisões, daquilo que era importante para a comunidade. isso durou séculos. Durante muito tempo, o inconformismo da juventude era mais vinculado a situações familiares, como algo que devesse ser controlado in loco. Historicamente, isso só vai mudar de forma mais visível a partir de meados do século XX, com os movimentos culturais, com a contracultura. quando os jovens passam a expressar-se de maneira mais de maneira mais contundente via arte, por exemplo, via música, via o teatro, expondo o seu descontentamento, expondo problemas vinculados à sociabilidade, a padrões culturais, normativos, em que o movimento de gênero, o movimento feminista, começa a ganhar mais espaço, os movimentos raciais, movimento negro, começa a ganhar mais espaço, especificamente na década de 1960, a gente tem o contexto do movimento hippie, que é onde a gente tem uma base, onde a gente tem uma possibilidade maior de abertura para estes outros subgrupos. trouxe aqui como exemplo ainda de movimentos que se vinculam à juventude, os iupis, que diferentemente dos hippies já vão ter uma fortificação com o tema do trabalho, um movimento jovem, jovem urbano, trabalhador, então outro perfil de expressão da juventude, e o movimento punk, que é um movimento que é mais forte, foi mais forte historicamente na Inglaterra, que também se coloca contra padrões e contra efeitos de classe, tem vídeos, filmes que vão dialogar o tema do movimento punk com neoliberalismo, então a gente tem uma aproximação aqui da juventude a partir da década de 1960 com as questões políticas, econômicas e culturais, observem que coaduna com a teoria dos novos movimentos sociais, lembrando da aula passada quando eu digo para vocês que movimento social tradicional é um movimento vinculado estritamente às questões de trabalho, ao movimento operário, novos movimentos sociais são aqueles que ampliam seu foco de atuação, seus interesses em que a ótica desloca-se da economia para a cultura, para a diversidade e para a multiplicidade de assuntos que convergem para o bem-estar social e para a dignidade humana. Então, tendo feito todo este contexto, pessoal, resgatando o que são movimentos sociais no contexto da sociedade civil organizada, falando um pouquinho sobre juventude, lugar da participação dos jovens, querem para o pessoal para que vocês falem. Então, com o pessoal do presencial a gente consegue ter um diálogo mais aproximado, com o pessoal do remoto eu peço que vocês usem o link que eu estou disponibilizando aqui de fórum. Nossa aula vai ser transmitida no momento em que eu vou estar presencialmente em sala de aula, eu vou pedir para que outro professor da disciplina acompanhe o chat na medida do possível, mas de qualquer forma eu peço que os alunos do remoto respondam a essa pergunta que está na tela lá no fórum, tudo bem? Tendo por base toda a contextualização da nossa aula de hoje, aproveitando os conteúdos do nosso segundo trimestre, eu pergunto para vocês como vocês jovens do colégio militar expressam a sua cidadania. Cidadania no contexto de participação. Tudo bem até aqui? Tem algumas formas de participação aqui no colégio. Vocês participam de espaços via esporte, esporte e direito de cidadania, vocês participam no campo intelectual, por exemplo, lá nos desafios, desafio global do conhecimento, tem o pessoal que participa das simulações, tem a legião de honra. Então, comentem comigo lá no fórum pessoal do remoto sobre essas formas de participação e como isso contribui para o exercício da cidadania de vocês. Ok? Pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, eu peço que vocês peguem o livro didático e abram lá na página 190. Localizem a questão 2 que é da UFPR do ano de 2010. É uma questão discursiva. Peço que vocês realizem essa questão. Na semana que vem, nossa próxima aula, nós vamos iniciar a aula comentando este item e resolvendo exercícios para que a gente retome e feche movimentos sociais. Vamos só ler juntos aqui o que é para vocês fazerem. Ao longo das últimas três décadas, houve um aumento significativo dos movimentos sociais em todo o mundo. Qual é o objetivo dos movimentos sociais? Cite três movimentos entre os quais mais se destacaram em todo o mundo nos últimos 30 anos. Comente seus objetivos e modos de atuação. Basicamente, o que vocês têm de fazer? Explicar qual é o objetivo de um movimento social, pesquisar três movimentos sociais, identificar nesse movimento social qual é o seu propósito e como ele atua? Modo de atuação, estratégia coletiva, estratégia de ação coletiva. Ah, esse movimento é reconhecido por greves. Este movimento é reconhecido por articulações via as redes sociais de comunicação, consegue fazer manifestações globais em dias marcados. É isso que a questão pede para que vocês façam, é isso que eu quero que vocês façam para casa, além de concluir a leitura do capítulo 8 do livro didático. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima, conto com a participação de vocês aí do remoto lá no nosso AVA e bons estudos a todos. Até mais!